Oi, gente! Tudo bom com vocês? Quem aí assistiu o vídeo que eu tinha que pedir absolutamente tudo igualzinho ao que a pessoa da frente pediu pra comer? Então, eu me inspirei nesse vídeo que tá rolando muito na gringa, tá? Eu me inspirei nas gringas, nas gringianes, vou deixar aí várias thumbs de várias que arrasaram, que elas fizeram primeiro, né? E eu me inspirei. Só que aí eu resolvi me inspirar de novo e fazer diferente. Gente, que é, eu vou passar um dia fazendo compras de maquiagem em lojas de maquiagem, mas eu vou comprar exatamente a mesma coisa que a pessoa que estava na minha frente, no caso, comprou, né? Gente, tô nervosa, porque eu fico morrendo de vergonha de chegar e fazer esse pedido louco. Mas eu tô sentindo, eu tô sentindo aqui dentro que vamos comprar muita coisa boa. Partiu pro shopping, então? Bom, já estamos no shopping e a gente tá procurando as lojas. Esse shopping é muito grande. Não é à toa que tem todas as lojas de make aqui. Olha quem tá aqui, Chá. Ai, meu Deus, tá bom, eu primeiro lá, porque eu tô aqui em desviremista, tá aqui, o Boticário tá lá, é que eu vi primeiro o Boticário, entendeu? Eu tô indo lá primeiro. Já avisei que vai dar merda isso. E eu ia falar uma coisa pra vocês, que essa é a loja que eu vim fazer um trabalho uma vez. Pensa na vergonha que eu tô sentindo. Ah, mas vai dar tudo certo, vamos lá. Por que não? Vamos me acompanhar. Ai, meu Deus. Eu vou fingir primeiro que eu estou olhando os produtos. Olá, tudo bom? Eu acho que ela anda. É, tudo bom? Menina no seto pau. Então, olha só, eu tô aqui gravando um vídeo, você pode aparecer? Lé, com esse papel. Um oizinho, um oizinho. Então, é o seguinte, eu tô gravando um vídeo, eu queria fazer uma compra inusitada. E eu queria comprar exatamente a mesma coisa que você vendeu pra última cliente que você atendeu. Não precisa me contar o que é. Coloca no sacolinho, eu pago e depois eu vou ver o que é. Tomara que seja alguma coisa que eu não tenho, né? Aham. Boticário, acho que é a única loja que vai ter outras coisas que não são maquiagem, sabe? Tipo, perfume, creme, né? Quanto que vai custar essa fortuna, amor? Socorro. Ela tá escondendo ali de mim, deixa eu mostrar ali de mim. Ela tá escondendo e somando, meu Deus, vai dar muito caro. Meu Deus. Gente, R$210,70 é isso? Não. Meu Deus do céu. Olha só, tamo palindo. Primeira loja e já gastei uma fortuna. Obrigada. Ai, meu Deus. Eu vou abrir só em casa. Ai, olha isso aí, amei. Mimos, tô aceitando. Bom, agora eu vou na Quindique Berenice, que é onde eu tinha passado na frente. E vamos lá, tô com vergonha. Olá, tudo bom? Sim, eu queria fazer uma compra inusitada. Eu queria comprar exatamente a última coisa que você vendeu pra última cliente que você atendeu. Não precisa me contar o que é. Pode olhar e conferir, mas tem que ser real. Tá? É, tá bom. Aí, você coloca na sacolinha e depois em casa eu vou ver o que que é. Vou gostar? Eu gosto, vai gostar. Eba. Eu gosto, hein? Ai, que bom. Quanto que deu essa? R$49,90. Ó, melhor. Obrigada, tchau. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Gente, o que que é? Tá muito levinho. Muito, muito, muito. Vê se tem alguma coisa, porque parece que não tem nada. Eu vi ela colocando. Você viu ela colocando? Tiago tampou o produto, eu não vi. R$49,90. Bom, agora que vem o problema. Porque a gente vai nascer fora? Nada é baratinho, né? Nada é baratinho. Eu acho que esse vídeo tá sendo feito em lugar errado. Olá, eu queria fazer uma compra inusitada. Eu queria comprar exatamente a mesma coisa que a sua última cliente comprou. Que a minha última cliente comprou? Esse daqui. Esse daqui, ele chama Capé ao Leite. Ela é nova cor de coitão da Nars. Tá, e ela levou só isso? Só isso. Tá, então tá, eu vou levar também. Perfeito, gente. A mesma cor. Que loucura. Pode ser que seja a mesma cor que a minha, né? Café com esse? É o Café ao Leite. Café ao Leite. E acho que ia ficar bom em você, inclusive. Eba, que bom. Gente, esse eu tive que ver. Porque aqui a gente coloca na sacolinha e vai pagar, né? Onde é que é o caixa. Então eu tive que ver. É o corretivo da Nars. Maravilhoso. Eu não lembro a minha cor. Mas pode ser que fique muito bom, né? Eu nem lembro quanto. Você viu o preço? Eu nem lembro quanto custa aqui esse corretivo. Mas é má. Compra finalizada. E olha, a gente gastou mais no vaticário do que na Sephora. Quem diria, não é mesmo? Mas eu acho que deu sorte. Deu sorte. Não é pra ser assim. Olha, mas eu ouvi falar que aqui tem maqui, hein? Não, já deu. Já tem três lojas, amor. Já tá bom. Olha, já avistamos a marca ali. E lá vou eu. Olá, tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo certo. Olha que linda. Obrigada. Viu, eu queria fazer uma compra inusitada. Eu queria comprar exatamente a mesma coisa que você vendeu pra sua última cliente. E a mesma cliente? Deixa eu ver o link. O mesmo produto, assim. A mesma compra. Não precisa me falar. Tá, só se pára. Vai ser surpresa. Então tá bom. Você para e daí eu vou pagar. Como que é o seu nome? Janaína. Janaína? Mas me conta uma coisa. Isso é pra você? Olha, pode ser que sim. Pode ser que daí eu dê pra alguém. É pra ser. É pra ser. É pra ser. Mas qualquer coisa eu dou pra alguém. Não tem problema. Não. Eu tô pegando exatamente tudo que ela levou. Tá. Ela gastou muito, é? Não. Ah, tá. Eu corte. Já avisei que vai dar merda isso. Ela levou três produtos. Tá bom. Tá? Tá bom. Tá bom. Eu tô passada, chocada. Ai, viu? Não foi muito. Meu Deus. Jesus. Tô vindo pela primeira vez. Ela também não foi pouca. É, mas você deu sorte, porque a outra gente que veio foi com mais. Você ia gastar muito mais. Ainda bem que foi a última. É, né? Aí, ó. Muito obrigada. Tchau. 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 É, essa foi a compra mais cara. Ferrou. A gente não precisava mais vinho. Já tá na mão. Eu acho que a gente não vai mais na Kiko, né? 380? É isso? Bom, estamos voltando pra casa mais falidos. Faleceu. Olha, eu vou confessar que aqui também tem Kiko. Eu tava cogitando em ir na Kiko Milano. Foi cortado. Mas depois da máquina... Não, olha lá, gente. Não tem dinheiro que aguente. Olha, vocês cliquem no gostei. Assistam os anúncios. Tem que assistir o anúncio pra poder pagar. Por aí. Eu preciso pagar, gente. O cartão vem esse mês que vem. Preciso ter dinheiro pra pagar. Pelo amor de Deus. Joga, pai. Vem brincar. Bom, chegamos em casa. Vão abrir? Eu tô muito curiosa, gente. Muito. Vou começar pela Boticário, que foi onde a gente... Foi a primeira vez, né? A primeira loja. Foi onde a gente, teoricamente, gastou mais, né? É, caraca. O que que foi isso? Foi... Olha, eu não tô vendo o que que é, tá? Só o preço. 210 reais e 70 centavos. Jesus, eu acho que eu nunca fiz uma compra de... A gente vai ter um pote de ouro aqui dentro. Eu vou dar 50 centavos e não sei quantos reais. Pra eu não ficar tão triste, ela me deu mimos. O que que são os mimos? Acho que são perfumes. Bom, vamos ver. Ela disse que acha que eu não vou usar tanto e não vou gostar. Água fresca, eu acho que é um perfume... Será que é perfume de vó? Eu acho que é. Cheirão de talco, né? Gente, eu vou ter que abrir, né? Pra ver, pra sentir, pra experimentar. Enfim, vou usar. Pera aí. Ela deixou até a etiqueta de troca, ó. Mas tô abrindo. Não vou trocar, é meu. Comprei, é meu. Eu quero ver. Se for ruim, você vai ter que usar um dia. E ir na rua, na hora do chão. Eu vou usar agora? Ai, não pode ser tão ruim. Pera. Ai, não pode ser tão ruim. Se foda. É, cara, assim, não foi dessa vez. Nossa. É ruim, não. É cheirão de vó, cara. É cheirão de vó. Bom, vamos ver. O que mais? O que mais? O que mais? O que é isso? Creme hidratante facial anti-idade. Malbec. Gente, isso daqui é pra você, amor. É aí, ó. Foi por isso que ela falou que eu ia gostar mais que você. Combate. Gente, foi uma velhinha que combate. Mas isso é pra homem, não é? Comprou pro marido. Oxe, mãe. Que fedor é esse? Mãe, tá catingando. Oxe. Oxe, galera. Tirar o meu brinquedo daqui, porque tá fedendo. Oxe, Shiva. Tá sentido. Cara, até o Shiva vazou. Até o Shiva tocou o bonde, ó. Tá indo muito. Oxe, Shiva. Sobe aqui, que aqui não tá fedido. Tá, ó. Vamos abrir. Malbec Club. Bom, esse você pode usar é um creme hidratante facial anti-idade. Ai, tá parra. O que que tá falando? Moura presente pra você adiantado de dias do namorado. Adorei. Já aproveita e lava o braço onde você passou o perfume aí, que tá fedido. Pera, que tem mais um. Esse daí, aí, ó. De novo pra homem, hidratante e protetor solar para o rosto. Seis em um. Olha, nem sabia que boticário tinha essas coisas. Tem fator de proteção solar 20, hidratação, multivitamínico, pós-barba, anti-idade, anti-brilho, uso diário. É isso, amor. Você ganhou uns presentinhos, viu? Achei que não ia ganhar nada. Arrasou, vó, que comprou antes as coisas, ó. Bom, é isso. O boticário não deu bom. Eu espero que quem disse Berenice tenha dado melhor, né? Ó, quem disse Berenice foi essa sacolinha bem pequenininha. Esse foi o que a mulher falou que você ia gostar. De certeza que todo mundo gosta. E foi R$ 49,90. O que é isso? Ah, caneta de sobrancelha. Nossa, eu não tenho nenhuma da quem disse Berenice. Será que tem cor? Não sei. Escurete. Eita, será que vai ser muito escuro? Olha que bonita. Nossa, amei. Eu acho que vai super dar pra minha sobrancelha. Amei. Super valeu o investimento. Foi R$ 49,90 e vai ser um item que eu vou usar. Amei. Olha quem foi na quem disse Berenice antes de mim. Muito obrigada. Agora, quem foi no boticário antes de mim? Foi a vovó. Você não pode falar mal de vó. Vovó. Bom, esse forrar foi o único que a gente já viu. Já sabe o que é. É o corretivo de R$ 79,00 da Nars. O corretivo... R$ 179,00, né? R$ 179,00. O que eu falei? R$ 79,00. Não, é R$ 179,00. Não, R$ 179,00 redondo. E, gente, tô muito feliz porque eu acho que essa cor vai dar pra mim. Pera que eu vou lá ver qual que é a minha cor. Pera, aguenta aí. Oxi, mãe, vem logo, mãe. Quer ajuda? Ó, vai dar muito certo, assim. Vai dar bem próximo. A minha cor é a Light 2, que se chama Vanilla. E essa daqui é a Light 2.4, que se chama Café Aulet. Então, eu acho que vai dar super certo. Esse corretivo da Nars é maravilhoso. E, gente, nem cadastro nessa forradinha, porque eu não compro aqui. As coisas são muito caras, muito caras. E, pra finalizar, Mark, gente, essa eu tô curiosa. Eu não vi nada, nada, nada. Deu R$ 380,00. Meu Deus do céu. Deixei um rim lá. Eu não acho, eu prefiro fazer o negócio da comida, porque na comida a gente não gastou tanto assim. É. E fora que comida é comida, né? Ó, deu R$ 387,00. Vamos ver o que que é. Olha, um BB Cream. Não. Não? O que que é isso? É um primer. Beauty Balmy. Pre-primer. Tá aqui, ó. Pre-primer. Nossa, esse daqui eu não conheço. Eu também. Fotor de proteção solar 35. Deixa eu ver. Vou passar aqui. Ó. Ah, pode ser que dê pra usar. Talvez fique um tiquinho escuro, né? Mas eu gostei. É tipo um BB Cream. Que ele tem a função de primer, eu acho. A única coisa que eu consigo sentir o cheiro ainda é daquilo ali, ó. Perfumão de vó. Tá perfumando a casa. Nossa, ó. Diferente. Não é uma coisa que eu acho que eu compraria, mas ok. Um batom. Que cor é essa? Cross Virus. Fala de novo, hein? Cross Virus. Eu amo os batons da MAC. Olha que lindo. Gostei. Irada, hein? Vermelhão aí. É um vermelho ou é um rosa? Não. Isso daqui é um coral. Tipo um coralzinho. E eu acho que ele tem acabamento cremoso. Bom, gostei do batom. Ó, vamos ver os preços. O batom foi R$89,00. A base Prep Prime foi R$159,00. E que mais? O corretivo Pro Longwear. Ah, qual a cor? NW25. Pode ser que eu use. Quanto foi o corretivo? R$139,00. Gente, eu uso, se eu não me engano, NC15. Por isso que ela falou que dá pra alguém, né? Olha, ó. Quem quer sorteio? Já pode ir pro sorteio esse aqui, ó. Gente, esse corretivo é maravilhoso. Mas não vai dar pra usar. E o que eu tenho, meu, tá bem, bem, bem no fininho. No fininho. Tá bem no fininho. No finzinho. Gente, essas foram as minhas compras. Que, na verdade, foram as compras da pessoa que tava na minha frente, né? Que eu só peguei igual. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu me inspirei naquele vídeo das comidas. Se vocês querem mais vídeos assim, ou das comidas, ou de compras. Clique muito, muito, muito no gostei. Comenta aqui embaixo. Posso fazer de roupa também, de calçado, enfim. Só que vai ser um pouco caro, né? Não, volta pra comida. Ó, mas se vocês clicarem muito no gostei, vale a pena. Daí tem que assistir os anúncios pra, né? Eu poder pagar as contas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, amor, por ter me acompanhado nessa aventura. Era pra enfiar no nariz aqui, ó. Um beijo, tchau. Joga a bolinha, mãe. Oxi, gastou dinheiro? Vai, tô indo já. Oi, Estiva. Tchau, tchau.